Iá, 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 Aleluia, Tchê! Iá, 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 não te assiste, irmãos! Iá, 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 Aleluia, Tchê! Iá, 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 Deus é bom! Contarei a todos a real grandeza A virtude recebida do Senhor Transformou a minha vida de tristeza Em alegre vida cheia de amor Só Jesus é amigo verdadeiro Conservar desejo o Seu amor Por minha alma deu a vida no valeiro Glória, glória ao Salvador Iá, 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 Aleluia, Tchê! Iá, 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 não te assiste, irmãos! Iá, 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 Aleluia, Tchê! Iá, 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 Eu jamais me esquecerei do amor sincero Que o Senhor manifestou por mim na cruz No meu coração sentido sempre quero Pois é esse o amor que o céu compôs Só Jesus é amigo verdadeiro Conservar desejo o seu amor Por minha alma deu a vida no madeiro Glória, glória ao Salvador Aleluia! Não existe amor maior que o de Cristo Não existe outro amigo tão fiel Um sublime amor assim jamais foi visto A não ser em Jesus Cristo Emmanuel Só Jesus é amigo verdadeiro Conservar desejo o seu amor Por minha alma deu a vida no madeiro Glória, glória ao Salvador Aleluia! Ai, 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 ai Glória, glória ao Salvador Independente do seu amor Glória, glória ao Salvador まで Aleluia, Tê! Aleluia, Tê! Deus é bom! Um amigo verdadeiro. Aleluia, Tê!